Eu tô fora dessa, camarada. Tá com medo? Ou eu acordo, hein? Eu nunca disse que ia ajudar você numa maluquice dessas, hein? Nós fizemos um trato. Você não vai conseguir convencer a Yolanda a desistir da viagem. Eu não quero convencer. Eu vou obrigar. Tô fora. Eu tô fora, hein? Papai, me ajuda aqui. Não é? Olha aí, espera aí. Deixa, deixa, deixa. Não fica fazendo essa carinha de desamparado. Não, avô, você não vai ficar sozinho nada. Não. Você tá triste porque brigou com a dona Marta, não é? Ou será que é porque você tá implicando com o Barreto? Aliás, eu acho que já tá na hora de você parar com isso, né? Eu sei que você é teimoso, mas também não tem motivo pra tanto. Yolanda, vai viajar tranquila e não se preocupe comigo, tá? Afinal, eu sempre resolvi as minhas coisas sozinho mesmo, né? Sozinho? Sozinho? Você tem coragem de falar isso, eu ingrato? Ah, é uma maneira de dizer, né? De qualquer forma, você não acha que eu tenho razões e sóbria pra estar triste? Perder as três num golpe só? Você quer saber de uma coisa? Acho que eu tô fazendo uma besteira. Sempre disputei você com a Ana e com a Cristina. E agora que eu tenho a oportunidade de ficar com você só pra mim, vou te largar? Vai. Vai sim. Não. Não quero. Não quero. Não quero. O que é que eu tenho que fazer em troca? Aí ó, tá vendo essa casa aí? Sei. Você vai lá e manda chamar a Yolanda. A Yolanda? É Yolanda, vai lá e fala que o Murilo quer falar com ela. Você não é Murilo? Claro que não, garoto, mas não interessa. Você quer ou não quer comprar as bolinhas de burro? Então vai lá, anda, rápido. Então me dá o dinheiro primeiro. Ai, garota. O que é, Abá? Fala. O irmão do Lambertista tá aí querendo falar com você. Tavinho? Deve ser algum recado do Murilo. Ô Tavinho. Tudo bom? Tudo bom. Bonitinho, fala. Tem um maluco aí fora querendo falar com você. Imagina que ele disse que ele é o Murilo. Mas eu nem discuti que é claro que ele não é o Murilo, né? Eu não tô entendendo nada, Tavinho. O sujeito aí fora tá querendo falar com você. Ele tá com uma cara. Deixa que eu vou ver, então. Ai, ai, ai. Ah, pronto. Tá maluco? Você podia ter me machucado. Eolanda, eu precisava falar com você. Nossa viagem. Não, peraí, pronto. Eu tô atrasada. A Mumu já vai chegar. Preciso me trocar. Eolanda, e se eu te pedisse pra mim? Ficou maluco, pronto? Eolanda, espera. Free me larga. Prontinho, tipo, pronto. Certo. Pitar! Pitar!